O Jatapê do Araguaia vai mostrar O rio São Francisco a brilhar Cachoeira, São Francisco sem igual Turrichoréu no Mato Grosso é o tal Águas limpas a correr sem fim Natureza que não tem ruim Esplendor que vai te encantar Esse lugar vai te encher o olhar Vem comigo ver a beleza Na cidade cheia de natureza O coração vai se alegrar Em Turrichoréu vamos amar O canto dos pássaros ao amanhecer O cheiro da terra ao entardecer Na Calmaria vamos nos perder Esse paraíso é pra você ver Vem comigo ver a beleza Na cidade cheia de natureza O coração vai se alegrar Em Turrichoréu vamos amar O canto dos pássaros ao amanhecer O cheiro da terra ao entardecer Na Calmaria vamos nos perder Esse paraíso é pra você ver Vem comigo ver o canto dos pássaros ao amanhecer Vem comigo ver a beleza Na cidade cheia de natureza O coração vai se alegrar Em Turrichoréu vamos amar Toda simplicidade da vida Encontra paz em cada ida Ao rio e a cachoeira Lembrança que a alma permeia O J.T. do Araguaia vai mostrar O J.T. do Araguaia vai mostrar O rio São Francisco a brilhar Cachoeira São Francisco sem igual Torrichoréu no mato grosso é o tal Águas limpas a correr sem fim Natureza que não tem ruim Esplendor que vai te encantar Esse lugar vai te encher o olhar Vem comigo ver a beleza Na cidade cheia de natureza O coração vai se alegrar Em Turrichoréu vamos amar O canto dos pássaros ao amanhecer O cheiro da terra ao entardecer Na calmaria vamos nos perder Esse paraíso é pra você ver Vem comigo ver a beleza Na cidade cheia de natureza O coração vai se alegrar Em Turrichoréu vamos amar Toda simplicidade da vida Encontra paz em cada ida Ao rio e a cachoeira Lembrança que a alma permeia Até a próxima Cácero 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 Tchau.